Agora a gente vai trazer um destaque aqui, Kleber, de um churrasco que aconteceu numa área rural, numa fazenda aqui na região de Maringá, em São Jorge do Ivaí, é o churrascão da Farmers. Vamos trazer aqui, foi promovido pelo nosso amigo Cadu, o pessoal lá da Farmers Consultoria, em São Jorge do Ivaí, na propriedade da família Ferrari. Uma almoção, né? O Kleber Francis esteve lá também, quase 200 convidados, entre produtores, pesquisadores, parceiros também da Farmers Consultoria, e nós do AgroBand, também o canal do agro.com, um evento para comemorar os resultados obtidos em 2023. Parabéns então a toda a equipe da Farmers Consultoria e o Kleber Francis esteve lá com o AgroBand e o canal do agro. Isso mesmo, Amaro, o canal do agro, o AgroBand com as informações do agronegócio. Então um grande abraço para o Cadu, para o Leonardo Cami, para o Jota, para todo o pessoal lá. Está também o Tormena, está lá, o professor Cássio Tormena. Grande abraço aí, o pessoal está sempre trazendo informações aqui para a gente, contribuindo com as informações do agronegócio. A gente foi convidado a participar desse evento aí, aproximadamente 200 pessoas. E que almoção, hein? Grande abraço então para o pessoal lá da Farmers Consultoria. Olha aí E aí